Oi pessoal, tudo bem? A receitinha de hoje é um macarrão cremoso, rápido e fácil, feito na panela de pressão em pouquíssimos minutos. Então, bora pro vídeo! Então, gente, pra fazer o nosso macarrão, a gente vai precisar de uma calabresa picadinha, aqui eu tenho aproximadamente 150 gramas de bacon, também picadinho, uma cebola média, três dentes de alho picados, 250 gramas de macarrão, que equivale a meio pacote daquele de 500 gramas, meio sachê de extrato de tomate, ou pode ser meia lata, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e, pra finalizar, eu tenho 250 gramas de mussarela ralada. Então, vamos pra panela! Em uma panela de pressão, com fogo médio, a gente vai colocar a nossa calabresa, o nosso bacon, e a cebola. Aí a gente vai deixar bem a nossa carne refogar. Não precisa colocar óleo não, tá, pessoal? Porque a calabresa e o bacon já tem bastante gordura. Aí, pessoal, de vez em quando a gente dá uma mexidinha pra não agarrar no fundo. Aí, agora que eu refoguei bem o meu bacon e minha calabresa, eu vou colocar o meu alho. São três dentes. Aí, aqui, agora com o alho, eu vou refogar mais um minutinho, pessoal. Tá vendo, pessoal? Aqui eu nem usei óleo, nem manteiga, porque o bacon e a calabresa, ele já tem gordura. Mas quem quiser colocar, pode colocar. Mas aqui eu acho que não tem necessidade, não. Aí, pessoal, depois que eu refoguei mais um minutinho com o alho, eu já vou vir acrescentando o restante dos ingredientes. Aqui é o nosso molho de tomate. A caixinha de creme de leite. E vou vir com o macarrão cru mesmo. Se você estiver gostando dessa receita, já aproveita pra deixar aqui pra mim o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Agora, pro cozimento, eu vou vir com 300 ml de água em temperatura ambiente. Aí, a gente dá uma leve mexidinha. Então, pessoal, até a panela pegar pressão, a gente vai deixar o nosso fogo alto. Quando pegar a pressão, a gente vai botar pro mínimo, vai contar três minutinhos e vai apagar o fogo. Aí, eu deixei a pressão sair sozinha. Aí, aqui nessa hora, você experimenta e vê se tá precisando de sal. Eu não coloquei sal, porque a calabresa já tem sal e pimenta suficiente. Então, pra mim, eu não coloquei sal. Mas aí, fica a seu gosto. Aqui, agora, eu vou colocar a minha mussarela. Só que eu vou colocar apenas a metade, que eu vou deixar a metade pra finalizar o prato. Aí, ó, é só a gente misturar bem pra essa mussarela ficar em todo o macarrão. Então, agora, vamos finalizar o prato. Pra ficar mais bonitinho aqui pra vocês, eu vou colocar numa travessinha. Pra finalizar, eu vou vir com o restante da minha mussarela ralada. Mas é opcional. Se você quiser, você pode colocar a mussarela toda e misturar na panela. Aqui, agora, eu vou levar o meu macarrão pro forno só cinco minutinhos mesmo pra derreter o queijo. Hum, olha a cremosidade desse macarrão, pessoal. Como que esse queijo tá esticando. Meu Deus, que vontade de comer. Nossa, gente, fica uma delícia. Sem exageros. Mas faz aí na sua casa. E depois você me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa também o sininho pra você continuar recebendo as nossas dicas e receitas aqui do canal. E compartilha essa receitinha com a sua família e com seus amigos. Porque isso me ajuda muito. Beijos e até o próximo vídeo.